Oi gente, eu encontrei uma menina aqui no hotel, gente, e eu dei um lacre nela, aí eu disse Olha, você ainda parece uma princesa, ela disse, obrigada, aí eu disse, a Fiona, aí ela disse Faz isso de novo que eu tebano, tebano, aí, gente, eu disse, tá, né, agora, gente, eu vou mostrar o que eu vou fazer com ela, gente, mas, gente, eu tô gravando e eu vou dizer isso agora pra ela, estou gravando, né, gente, ó, estou gravando, estou gravando agora, estou gravando agora Gente, eu vou dizer que, ai, gente, eu não quero ver, vou dizer assim, gente, vai lá no canal, vai lá no, me fala, vai lá no Rafaela Gama Vou dizer aqui pra ela, gente, vão lá no meu short também, gente, que eu faço jogos, de Toca Life e de Roblox Depois eu vou lá, eu vou lá, tá, eles falam, faço jogos de Toca Life E, gente, eu faço jogos de Toca Life E, gente, esse vídeo vai sair um pouquinho depois de uma minha vida É, gente, gente, já vídeo, né, Renato, o que que eu vou agora Eu vou ver o canal, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser na TV, pode ser na TV. Agora, gente, eu vou postar o vídeo, né, gente, quando ela sair, gente, eu vou postar o vídeo, né, quando ela sair, eu vou postar o vídeo lá no meu canal, gente. Vamos lá, dá uma passadinha, gente, que é muito legal também, os jogos de toca live. Depois, ela disse depois. Então tá. Ai, gente, eu não, eu adoro que as é prêmio, gente, eu não tenho prêmio, eu não tenho prêmio, gente. Essa garota tava dizendo aqui, gente, que eu não tenho, que eu não sou a falar game e tal e tal, né, gente. Eu já tive que trazer minha outra conta, calma, minha outra conta, ela disse, calma. Gente, já tive que trazer minha outra conta, ela não acreditou. Mano, mano, gente, qual a foto do seu canal, boneca de toca live. Gente, se vocês verem esse vídeo, entre no meu perfil lá e vejam se eu tô falando, tô falando certo, né. Gente, é minha boneca de toca live mesmo, né, gente, uma boneca de toca live, né, com aquela roupinha bem soft, gente, gosta de soft no track. Gente, eu não tenho 29 inscritos. Gente, eu não tenho um vírgula, gente, eu não achei essa vírgula, gente. Gente, onde que tá a vírgula, achei. Ai, essa vírgula foi difícil, essa, um vírgula, um vírgula, gente, setenta e nove mil. Gente, vê se eu falei errado, setenta e nove mil. Um vírgula setenta e nove mil. Eu vi uma menina, ela estava com uma boneca, uma boneca, é você de toca live. Fala os inscritos. Fala os inscritos. Fala os inscritos. Fala os inscritos. Ela tá te dejeitando, gente, vamos descobrir. Fala os inscritos. Jovem lá, mulher. Gente, ali é a dona do hotel. Ela tá escrevendo aqui ainda, gente. É, cadê? Moça? Não, me de três não. Moça. Isso, é moça. Moça. Moça, tô gravando Tô achando não Ixi 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 Gente Ó, menininha Se você ver aí o meu vídeo Olha Eu vou deixar aqui a capa do vídeo Pra vocês, né gente Pra vocês, né Principalmente a menininha aqui Menininha, se você estiver vendo este vídeo Né, você Entra no meu perfil E se inscreve no canal Que é muito importante Então, gente Este é o vídeo, né, de hoje Muito obrigado por ter assistido Né, muito obrigado Lia Por ter procurado meu canal Né, gente E ainda vai ter rotina, esqueci da rotina Daqui Olha, gente Pena que ela não tá achando E depois você vê este vídeo Bom, gente Eu vou É a minha rotina Quarto vago É um ban... Ah não, banheiro não, gente Ela bota o quarto vago em um banheiro É sério, mano Aqui, ó Ah não, ela tirou Não dá bem Gente, eu vou invadir o quarto preto É isso É isso ou é nada Ó, o quarto vago em um banheiro bonitinho Ó, menininha Eu não vou dormir aqui Só tô vendo Só tô vendo Oi, que bonito, gente Adorei Dá pra ver a vista de tudo Tem aqui Tem aqui o cofre Que eu não vou pegar dinheiro, né Eu vou Ver aqui Quarto Quarto Eu boto o quarto Sendo que é quarto Ah, gente Ela saiu Bom, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijinho E tchau, tchau E até o próximo vídeo